Não vou rypar, não vou rypar, não vou rypar e vocês também não vão rypar Aham, tá bom, vem comigo que eu vou te mostrar se você não vai rypar menino Finalmente temos novidades oficiais de Overwatch, é isso mesmo cara Olha que delícia, a Kiriko finalmente foi revelada com todas as suas habilidades Com tudo que a gente tem direito cara Não é o trailer bonitão, o teaser animation dela lindo Que não é aquela coisa toda que vazou, que ainda tá em produção Por isso que provavelmente ainda não foi entregue Mas temos muita coisa pra ver da Kiriko E esse vídeo é sobre esta maravilha que vai vir no Overwatch 2 já no lançamento E tem uma série de novidades pra você Então bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Overwatch 2 aqui no nosso rio Não esquece de deixar o seu joinha aí embaixo pra dar aquela força Se inscreve no canal e bora lá pro vídeo Vamos analisar a Kiriko, essa preciosidade que chega no Overwatch no dia 4 de outubro Vamos dar um play, vamos ver o vídeo e aí a gente volta pra ir analisando Bora lá então, vamos de play Por gerações, minha família serviu e protegeu nossa cidade Seguindo os caminhos da tradição Eu? Eu fiz o meu Alguns velhos Outros novos Okitsune-sama Minnao, mitibite Bem melhor Eu corro com facas o tempo todo Eu sou eu Outros novos Minna 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 O que é isso? Não dá pra mudar o mundo seguindo todas as regras. Cara, eu tô... Eu vou mentir pra vocês. Cheguei a ficar meio sem ar. Meu lixo é o d'água. Tem muito tempo que não tem uma novidade tão gostosa de Overwatch, cara. Eu acho que tá meio zoado assim agora. Eu tô sem palavras. E não é nem o trailer. Imagina quando eu vi o trailer. É, eu vou ver de novo. Porque daquele jeito que tava lá, acabou comigo. Imagina ele perfeitinho. Meu Deus do céu. Cara. Tá. Vamos por partes. Ela com essa raposa. O gritinho da raposa no último. Meu Deus, tem tanto detalhe aqui que a gente vai passar o dia. Esse vídeo vai ter 72 horas. Desculpa. Se você não tá afim de ver, ok. Eu entendo que você é da geração TikTok e não aguenta ver um vídeo com mais de 30 segundos. Mas, mas, a gente vai esmiuçar este vídeo inteiro. Vamos lá. Vamos pausando agora. Pra quem não lembra, ela foi a primeira vez que vazou alguma coisa dela. Foi nessa cidade. Que é onde tem toda uma história. Tem uma carta da família que protegia essa cidade e tal. Falando sobre as gerações e tudo mais. Por isso que ela fala isso no começo. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Nossa senhora, bicho. Essa habilidade. Ó, a gente repara que ela cura atacando os selos. Foi o que eu disse. Mas, pelo visto, não parece lá ter que mirar muito. Tá? Parece que o selo segue, tá vendo? Então, não parece que a gente vai ter que mirar muito, não. Que é bom. Mas, repare também que tem um outro tipo de selo. Ó, um azul. Infelizmente, a gente ainda não sabe o que vai fazer. Mas, a gente vai ler as habilidades dela. Porque ela já foi vazada. Aqui é o teleporte dela. Agora, ela teleporta o quanto. Né? Porque ela vai de um tanto pra um tantão, né? Ó. A Zarya tá logo depois aqui, né? Ela vê quem tá precisando de cura. E aí, ela teleporta. Aí, é uma parede. É tipo... O teleporte da Tracy, só que precisa... É tipo, de dar uma mínima carga pra atravessar uma parede. Foi o que deu a entender ali. Não é instantâneo. Cura dela não vaza a parede. Ela sobe parede como passiva, cara. Ela tem a queda lenta. Vocês repararam? Ó. Posso tá louco. Ela tem duas passivas. Ó. Ela não cai rápido. Ó. Posso tá enganado. Porque eu tô hypado. Mas me pareceu. Agora, isso aqui. Esse azul que ela atacou foi o quê? Foi shield, será? Potencializador. Tá vendo? Tem uma corinha roxa. Acho que é shield. Dá uma proteção provisória, será? Ó. Ela tá com uma bomba, ó. Eu acho que dá uma vida extra. Alguma coisa assim. Eu não acho que impede a morte. Tá? Porque ele era um tanque. Então, o tanque tem muita vida. Ela faz um caminho. E ó. Parece que a galera ficou mais rápida. Na direção do caminho. Tá vendo? E acho que potencializa o dano. É pra ir pra cima, filho. É loucura! Vai pra cima! Não dá pra mudar o mundo seguindo todas as... Não dá pra mudar o mundo seguindo todas as regras. Não dá. Cara, a melhor frase do Obrot. Não dá. Verdade. É pura verdade. Não dá pra... Esse finalzinho aqui, cara. Isso aqui. Alguém... Alguém faz aquele papel de parede infinito, por favor? E me manda no Twitter? Pra eu poder usar? Pra sempre? Meu Deus. Ela... Eu quero uma raposa. Alguém pode me dar uma raposa? Vamos ver as habilidades aqui. O Twitter oficial do Obrot lançou essa imagem, discriminando ali todas, né? Descrevendo todas as habilidades da Kiriko. E agora a gente vai ver. Primeiro a gente tem o Suzu de proteção. Que é essa primeira aqui da esquerda aqui, ó. Após o impacto, aliados na área afetada pela habilidade secundária de Kiriko, ficam invulneráveis por um tempo curto. E são curados de efeitos negativos. Então... Essa é a ult, né? Não, não é a ult. Ah, isso é aquela bombinha que ela ataca no chão. Agora a gente descobriu. Que seria essa habilidade aqui, ó. Ó, essa bombinha aqui, ó. Fica invulnerável por um curto período de tempo. Ó. Olha lá, ó. Agora, ó. Ela ataca, ó. A bombinha. E aí você fica invulnerável por alguns microsegundos. Eu imagino que é um segundo ou dois no máximo. Não é igual o do Baptiste que fica um tempão. Então eu imagino que o tempo de recarga é alto. Porque é uma habilidade muito forte. E... Não deve durar muito. Porque senão o Baptiste fica inútil. Assim, pra mim o Baptiste já ficou inútil, né? Já tem mortalidade ali. Ela pula parede. Ela teleporta. Ela cura. Ela amplifica. Eu não sei pra que a gente vai usar o Baptiste mais. Mas tudo bem. Vamos voltar lá pra outra tela. Aí aqui a gente tem... Kunai. É um projétil que causa dano crítico melhorado. Não é provavelmente a habilidade que a gente vai poder tacar o tempo todo, imagino. Porque se é um projétil que causa dano crítico melhorado, não acredito que faça sentido ela spamar isso. Seria muito roubado. Ao meu ver, é uma das suas habilidades. A gente tem o Q, o E e a ult. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Vamos continuando aqui. Kunai. E depois a gente tem... Passo rápido. Teleporta diretamente para um aliado, mesmo através de parede. Não é teleporto através de uma parede. Então você canaliza. Você faz aquela... E aí você... Pum! Na direção do cara que tá precisando de cura. O problema... É aquela faca de dorgume, né? Você pode teleportar no meio de uma treta e morrer junto do seu aliado. Ah, não. Pô, isso cria tanta possibilidade, cara. Tanta possibilidade. Meu Deus do céu. Quantas possibilidades. Meu Deus. Sério. Muito louco. Nossa. Tô até vendo. Então você pode teleportar até um aliado que esteja precisando de ajuda. Ofuda. Que isso não deve ter tradução. De cura. Canaliza uma rajada de talismãs de cura que buscam os aliados-alvo. Então ela meio que faz aquela cura... Deve ser uma mistura da cura da Brigitta. Eu acho que é a cura da Brigitta melhorada, talvez. Ela canaliza um burst de cura, né? Ela ataca vários negocinhos no cara e faz aquela... De cura. E eu acho que se o cara estiver full, vira aquela cura azul. Eu não sei se vocês repararam quando ela ataca... Eu não sei se vocês repararam que tem uma hora que ela ataca a cura aqui. Eu acho que é aqui. Cadê? Cadê? Tem uma hora que ela ataca a cura. Ó. Vamos ver. Ó. Ela atacou a cura. Tacou a kunai ali. Beleza. Eu quero ver a cura dela ficando azul. Vamos ver se a gente acha aqui. É mais no começo? Ou eu tô perdido aqui? Ó lá, ó. Tá vendo? Ela ataca uma amarela e depois ela vira azul. Pela descrição das habilidades, não tem essas duas formas. Então, ao meu entender, é... Toda cura que excede vira uma vida temporária. Poderia ser. Desde que não seja muito, porque senão vai ficar muito roubado. Mas foi o que deu a entender. Então, Reeling Ofunda. Tipo, cura de Ofunda, Ofunda cura, alguma coisa assim. É... Canaliza uma rajada de talismãs, de selos, né? Que curam... É... Na busca dos aliados. Ele busca o aliado e cura ali. Né? Então, cara... Eu achei bem roubadinho. É uma suporte que vai exigir bastante. Mas ela tem muita habilidade boa, cara. Ela tem escape, ela tem subida de parede. Ela tem o teleporte, ambas, pra tentar se posicionar ou pra escapar. Porque você pode estar numa situação ruim, você mira num aliado atrás e rala peito. Tem a passiva, então, de subir a parede. Que é uma das que a gente tinha visto no vídeo. E a Kitsune Rush. Que é a loucura da raposa, Alec. É tapa no bumbum, no popote e vai pra cima. Então, vamos ver o que ela faz aqui, ó. Bem simplão. Kitsune Rush. Ela sumona o espírito da raposa destemida louca do café. É porque eu tomei café. Por isso que eu falei café. E aí, ela vai seguindo em frente, numa reta. Ela aumenta. Ela acelera a sua movimentação. O seu ataque speed. E também os tempos de recarga, velho. É meta. Não tem como. Não tem como. Ela melhora tudo que é essencial no jogo. Ela melhora a cura. Ela deixa o tanque imortal por alguns segundos. Ou o time, pra receber o impacto de uma ult. Ela tem uma ultimate que melhora três características do personagem. Movimento, attack speed e tempo de recarga. Ela sobe parede. Ela teleporta. Ela tem um critical hit damage com a kunai. E a gente tava achando a rainha roubada. Bem-vindo ainda, querico. A gente já te ama, meu amorzinho. Você é a coisa mais... Você é a coisa mais rica dessa vida minha. Olha que coisa mais preciosa. Então, meus queridos. Essa é a Kiriko. Finalmente conhecemos essa preciosidade. Que tem a raposinha espiritual mais linda do mundo. Se você não concorda, você é o bestão. Tá? Aproveita o hype e vem comigo. E, cara. Tem mais vídeo pra vocês vindo aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não... Cara, olha. Não vai parar. É... É um atrás do outro. Tá? Se se prepara. Agora é o Overwatch Valorant na sua cara. E você que se vire por aí. Lembrando que tem playlist. Você pode botar a notificação das playlists. Você pode aí se inscrever. E é só você olhar a notificação. Acesse aí os vídeos que te interessarem. Dá uma força pro Corujo. Não esquece de comentar o que você achou da Kiriko. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Você fica por aí. Fica firme. Fica God. E fui!